Mas é muito importante, não só em relação ao open source, mas é muito legal ver que tem empresas na cidade que estão favorecendo eventos de comunidade, gerando eventos e gerando comunicação entre os desenvolvedores, que isso com certeza é uma das coisas mais importantes que tem. Agradecer também a oportunidade de estar aqui falando hoje, que é estar do outro lado aqui, apresentando, que é uma coisa bem legal e podem me chamar várias vezes, que eu vou estar sempre aí. Hoje eu vou falar sobre open source como uma oportunidade de crescimento e eu vou começar aqui apresentando para vocês um pouco da estrutura da nossa conversa aqui hoje. Primeiro eu vou falar um pouco sobre mim, para vocês terem um pouco do meu background aí, saberem mais quem eu sou. Depois eu vou fazer a apresentação do caso que motivou essa talk, vou explicar um pouco mais de como que foi o caso que eu vou apresentar aqui, vou apresentar sobre ele. e no final vou fazer a conclusão que vai ser a dissecação dos pontos que são as reflexões que esse caso gerou. Esse aí sou eu, eu coloquei uma foto mais contraída aqui, tem essa coisa da foto lá, o Felipe tinha me pedido uma foto para colocar na bio lá, eu mandei aquela coisa mais formal, aquela foto de LinkedIn, mas aqui na talk eu usei uma coisa mais de dia a dia aí. Eu sou mineiro, sou daqui de Belo Horizonte, desenvolvedor, sou apaixonado por arquitetura de software e padrões de projetos, então se tem alguém que gosta disso, pode me chamar aí para conversar disso, que eu sempre tenho muito para falar sobre isso, é um assunto que eu gosto bastante. Eu sou entusiasta de toda e qualquer forma de compartilhamento, de conhecimento, igual eu falei aí, eu adoro esse evento de comunidade, e fico muito feliz de ver gente, de poder estar participando de todo e qualquer evento que tem. E doteiro nas horas vagas, apesar de não estar tendo muita hora vaga hoje em dia, mas quando dá, estou sempre lá também, então se alguém joga o dote aí depois pode me chamar que a gente joga junto. O que eu vou falar aqui hoje, eu acho que o tema principal é a questão do open source na entrevista de emprego. Isso é uma coisa que eu acabei conhecendo tem pouco mais de um mês, e eu não sabia dessa possibilidade, eu nunca tinha ouvido nenhum relato de ninguém sobre isso, que é a questão de você ter como etapa de entrevista técnica a uma contribuição open source. Isso surgiu na minha vida através da oportunidade de entrevista de emprego que eu tive na Databricks para trabalhar com o Redash. O Redash é uma ferramenta open source que já existia há bastante tempo, e recentemente ele foi apadrinhado pelo Databricks, a Databricks agora é responsável por ele. E ele tem uma parte dele que está no open source, ele não é totalmente open source, é a ferramenta que tem a parte open source, tem uma parte também que só as pessoas da empresa trabalham nele. Mas fazendo essa entrevista de emprego, foi um processo em que eu tive uma entrevista bem rápida, mais pessoal, com o diretor da equipe, diretor da área mais de desenvolvimento da empresa, e depois eles me partiram para um teste técnico, que foi, eles me pediram para fazer uma contribuição na parte open source do projeto. E aí eu vou contar para vocês um pouco mais aqui de como foi isso. Aqui eu vou mostrar como foi a abordagem inicial dessa etapa técnica, o que me mandaram no e-mail, o pedido de contribuição foi esse, eles queriam que primeiro eu conseguisse rodar o projeto de forma local, conseguisse subir o projeto no meu computador, eu acho que essa é a primeira coisa que todo mundo vai contribuir no projeto open source, e tem que lidar, e acaba às vezes sendo complicado, então, aí demonstrando uma grande importância de ter um readme legal, uma documentação bacana de como rodar um projeto, porque é uma coisa que pode ser bem desafiador, no caso do Redash foi uma coisa bem tranquila, que existia um Docker Composer lá, que você só subia, já estava tudo funcionando, que ficou mais de três bancos de dados rodando, de servidor, um bom front-end, então se não tem essa documentação boa, não tem esse jeito fácil de subir, pode ser um desafio bem grande, e acabar fujindo, acabar fujindo um pouco das pessoas que querem contribuir com o projeto, né? Ter um projeto sensível e fácil de ser instalado é bem interessante por causa disso, você conseguir manter a galera, conseguir dar uma boa impressão para a galera, né? Não assustar ninguém. O que eles pediram para mim, foi para implementar uma nova forma de filtro no projeto. O projeto se trata de uma ferramenta em que você consegue registrar suas bases de dados, e fazer queries através dele, você consegue fazer queries meio que como interface gráfica, você monta queries por ele, e ele executa e te mostra o resultado, você consegue também montar dashboards, e o que eles pediram para mim foi uma forma de filtro nova na aplicação, em que você pudesse ver, por exemplo, quais foram as queries mais recentes que você fez, quais foram os dashboards mais recentes que você executou, e esse tipo de coisa. Aí ele mandou ali para mim essa imagenzinha do quadro, e falou que queria um botãozinho novo ali, entre o favorites e o my queries, que fosse o botão de recentes. Aí ele terminou de falar, e falou que queria para dashboards também, e falou, depois que você tiver tudo feito, você pode mandar um pull request lá, que a gente vai analisar, e te dar um feedback. Isso, ele mandou para mim, foi na sexta-feira, dia 4 de setembro, e eu fiz meu pull request lá no dia 5 de setembro, foi uma coisa que eu fiquei muito empolgado, eu falei, cara, trabalhar nesse trem, ralei igual um doido lá, consegui fazer a feature bem rápido, é até uma coisa que eu vou discutir mais para frente, mas, depois de um dia, o pull request já estava lá com a feature já, e, e agora, já, 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 até isso aqui, que vocês devem estar curiosos, sobre o resultado dessa, dessa experiência, acabou que, eu não consegui, a vaga, eu não passei no processo seletivo, e eu vou falar um pouco mais de, eles, eles tiveram um feedback bem legal comigo, eles me contaram bastante, sobre como foi a experiência, e eu vou passar isso para vocês mais para frente, dos motivos, assim, que eu acho que, que não foram legais, o que eu aprendi com isso, e tudo mais. Mas, agora, vamos discutir um pouco aqui, sobre, sobre, o open source como modelo de entrevista técnica, se, isso realmente é uma boa, né, é interessante você ter o open source como modelo de entrevista técnica. Então, antes de poder falar disso, eu vou falar um pouco sobre, as outros tipos de entrevista técnica, que eu estou acostumado a fazer, nas entrevistas de emprego que eu fiz. e, a primeira dela, que, praticamente, é a minha favorita, acho que cada um deve ter um estilo favorito aí, é, de fazer uma entrevista técnica, é uma coisa que você se dá melhor, né, e o que eu mais gosto é a conversa técnica, que é aquele modelo de, de entrevista técnica, que você vai conversar com pessoas do time ali, eles vão te fazer perguntas sobre, experiências passadas, poder falar ali, ah, como é que, como é que foi o desafio, o maior desafio que você já teve, na, na questão técnica, na sua carreira, qual foi o projeto que você mais gostou de trabalhar, e vão perguntar sobre tecnologia, e eu acho que, que essa é uma etapa bem válida, é um jeito bem válido, você fazer essa entrevista técnica, porque, nessa conversa, você consegue extrair bastante do candidato, e, e você está conversando com ele ali, em real time, né, você tem um feedback instantâneo dele, tipo, você consegue ver se ele está enrolando, se ele realmente sabe o que ele está falando, você consegue puxar assuntos, então, eu, eu, basicamente, é a etapa, é o tipo de coisa que eu mais gosto, tem, tem a implementação de um projeto, né, eu não sei como, como seria, basicamente, o nome dessa entrevista técnica, mas é aquele tipo de entrevista técnica, é o terror de todo desenvolvedor, eu acredito, que é, você vai fazer lá uma aplicação, você vai, você vai aplicar para uma vaga, aí, primeiro passo que eles te deram lá, é, faça um API, um front-end simples, usando tal e tal tecnologia, sobre esse tema, e, entregue isso em três dias, alguma coisa desse tipo, né, e eu, não gosto mesmo desse tipo de entrevista técnica, eu sou bem, bem, acho que eu sou bem contra ele, porque, primeiro que, que eu acho que é o mais óbvio, assim, que é, cara, provavelmente, se a pessoa está aplicando para uma vaga, vamos supor que ela está aplicando para uma vaga de full stack ali, se você abrir o GitHub dessa pessoa, é muito provável que ela tenha já projetos lá, que são API, são front-end ali, uma coisa completa, sabe, então, você pedir para o professor fazer mais um projeto, eu não sei se seria muito válido, porque se a pessoa que está, que está aplicando para a sua vaga, ela provavelmente, pode ser que ela já esteja trabalhando, né, que, ela já esteja trabalhando, ela está ali seis, pelo menos seis, oito horas por dia ali trabalhando, então, pode ser uma coisa bem cansativa, ela ter que tirar esse tempo do dia dela, um tempo a mais do dia dela, para poder mexer nessa aplicação, que provavelmente não vai agregar valor nenhum, vai ser uma aplicação que não vai ter, não vai ser um produto legal, vai ser só realmente para você mostrar um conhecimento técnico, então, ao invés da pessoa poder estar contribuindo em um projeto open source, ela vai ter que estar lá fazendo essa aplicação meio boba, assim, para poder provar a técnica, então, eu não sei se é um modelo muito legal, tem mais um modelo que eu nunca experimentei, então, eu não vou poder falar muito dele, mas, que eu também já vi a gente falando sobre entrevista técnica, que é aquele modelo de exercício, né, de algoritmo, de quadro branco, que também dá para discutir, né, eu nunca tive essa experiência, mas é um modelo a se discutir também, mas, e tem o modelo da contribuição no projeto open source, que é o que eu vou falar aqui hoje, que foi a primeira experiência com ele, e eu achei ele bem válido, eu acho que foi muito legal para mim como candidato, porque, eu pude contribuir no dia a dia, com o projeto que eu ia trabalhar, então, eu pude realmente ver se seria legal trabalhar naquele projeto, eu gastei meu tempo na entrevista técnica, contribuindo para uma coisa real, eu realmente trabalhei em uma coisa que agregava valor no produto, o que te ajuda a empolgar, e realmente você trabalha melhor quando você está fazendo isso, eu acredito, e também, eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe, na entrevista técnica, e isso é uma coisa muito legal, porque, além de eu ter experiência, assim, de como seria trabalhar no termo técnico, eu tive a experiência de equipe, sabe, de como é que seria conversar com a galera, como é que seria um code review, esse tipo de coisa, e isso foi uma experiência muito legal para mim, foi um aprendizado muito bacana, tanto é que até hoje, eu tento ele estar mantendo ali no Redash, estar olhando os PRs tudo, tentar fazer code review junto com a galera ali, porque realmente, eu gostei bastante de estar trabalhando com essa equipe, as pessoas me receberam muito bem, e isso me entusiasma bastante para a vaga, então, acho que, que nesse sentido, a contribuição do projeto Open Source, caso a empresa tenha um projeto Open Source, é claro, tem que ter esse ponto, é uma opção bem legal de entrevista técnica, porém, tem uma coisa que eu acho que, a contribuição que você vai ter que fazer, também influencia bastante, nessa experiência, porque no meu caso, eu tive que implementar, uma feature, nesse projeto, que é uma coisa bem grande, sabe, então, você precisa, eu vou falar mais na frente, mas tem muitas coisas envolvidas, quando você vai implementar uma feature, no projeto Open Source, não no projeto Open Source, mas qualquer projeto, eu falo mais no Open Source, porque provavelmente vai ser um projeto, que você não vai conhecer ele ainda, você não vai estar habituado com o projeto, então, você tentar agregar um valor, muito grande assim, pode ser uma coisa complicada, mas, eu acredito que, às vezes, uma correção de um bug, mexer com documentação, ou alguma coisa que realmente vai avaliar uma coisa mais técnica, mas seja uma coisa menor, seja mais interessante do que realmente propor uma feature, mas, eu gostei bastante desse modelo de entrevista técnica, e, eu vou falar aqui um pouco mais agora, de quais foram os aprendizados, assim, em relação a Open Source, com essa entrevista. essa entrevista foi o meu primeiro, meu primeiro contato com o Open Source, para eu falar a verdade, eu nunca tinha tido, eu acho que, aquela coisa que eu falei de projetos difíceis de setar, difíceis de setar, e esse tipo de coisa, sempre me, me travaram muito de mexer com o Open Source, aquela coisa de, pô, se eu, para rodar esse projeto, minha máquina aqui vai ser muito complicado, daí eu ainda vou ter que ler ele, e esse tipo de coisa, além do que a gente discutiu ontem, na roda de conversa, que eu acho bastante válido, que é a questão de, será que eu sou bom o suficiente, para poder estar contribuindo nesse projeto, e tal, esse tipo de coisa, sempre, sempre me afastou bastante disso, mas, eu tive a oportunidade de, de estar, mexendo com, a primeira vez nessa entrevista, e eu vou falar aqui um pouco para vocês, o que eu aprendi, o que eu tirei de aprendizado desse processo. Primeiro, eu acho que, quando você vai fazer uma contribuição Open Source, a primeira palavra que tem que ser, que vai vir na sua cabeça, vai ser a questão do contexto, a primeira palavra que tem que vir na sua cabeça, é a questão do contexto, eu até tirei um print aqui, para vocês verem, essa é a página do GitHub no Redash, do Redash no GitHub, e, se vocês observarem, ali no cantinho, tem esse número, que é um número bem alto de commits, ou seja, o que significa você ter 7 mil commits no projeto? Significa que já, muito código já foi escrito, muito código já foi refatorado, e principalmente, muitas decisões já foram tomadas, e, e é uma coisa bem complicada, você realmente, você vai ler todos os commits, você vai ver todas as decisões que foram tomadas, você vai tentar entender tudo que, tudo que, que, que as pessoas, quais foram os motivos que as pessoas tomaram essas decisões, é uma coisa complicada, então, é muito interessante, é muito importante, você, você ler realmente o projeto, ver como é que as coisas são feitas, é, para você poder contribuir de um jeito legal, porque, ontem eu até puxei esse, esse papo na conversa, que é aquela coisa assim, de, é, às vezes, tem alguma coisa que está sendo feita no projeto, que você não concorda, fala assim, ah, acho que essa aqui não é a melhor tecnologia para usar, eu acho que, tem como escrever CSS de um jeito legal, mais legal, mas, você tem que ter a humildade, assim, de pensar, tipo, pô, será que só eu mesmo sei que, que esse é o jeito melhor de escrever? Por que as pessoas não usam isso? Provavelmente, tem um motivo para eles terem tomado essa decisão, sabe? Então, você tem que ter essa humildade, assim, de, de realmente tentar seguir os padrões que já foram impostos ali, porque, a padronização é muito importante, quando você vai falar de um projeto open source, porque, provavelmente, você vai ter muitas pessoas contribuindo, pessoas que estão vindo de fora, então, é, é, é difícil manter um padrão, né, porque você vai ter várias pessoas que não tiveram ali um onboarding, para, para trabalhar no seu projeto, então, quanto mais você conseguir trabalhar nisso, melhor. É, eu vou, eu fiz aqui um slide para, para mostrar, por exemplo, o que que passou na minha cabeça, quando eu fui contribuir no Redash, assim, é, foi, a primeira coisa foi ler o código, tal, eu ia contribuir na parte do front-end, inicialmente, aí, eu falei, poxa, eu vou ler, né, aí, eu falei, pô, eles usam JavaScript, para escrever no React, componentes, beleza, aí, eu continuei lendo, e eu vi que também tinha componente TypeScript, aí, já deu aquela pulga atrás da orelha, assim, né, pô, será que o componente que eu vou escrever, eu faço ele TypeScript ou JavaScript, é, aí eu vi, tem componente que está escrito em forma de classe, beleza, talvez eu escreva o meu corpo de classe, mas na hora que eu fui ver, também tinha componente de forma de função, escrito como função no projeto deles, aí eu já fiquei assim, será que eu faço classe ou função, né, e quando eu for exportar, é, eu crio um arquivo index na pasta do componente, e exporto o default dele de lá, ou eu exporto o default do, do, direto do componente, e o componente vai chamar index, ou ele vai chamar o nome mesmo do componente, é, e os ícones que eles usam, de onde que eles importam esses ícones, eles usam font-alsom, o que que eles usam, é, e eles usam installation companies, como que eles escrevem CSS, é, 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 e você, poxa, eles usam anti-design, eles usam material UI, eu tenho que usar o VS Code no light mode, não sei, né, é, aí, sim, isso é, é bem uma bagunça aqui, que realmente acontece na sua cabeça, que você, tem bastante coisa pra você absorver, e eu acho que é uma etapa muito válida, que tem que acontecer, porque, só que, eu já citei um tanto de tecnologia, um tanto de opção, que tem como usar, e, e vamos supor que, que as pessoas pulem essa etapa, né, quando você fazer essa contribuição, você diretamente já vai ali e fala, ah, eu vou usar aqui, pra fazer meu componente, eu vou usar o material UI, porque ele já tem vários componentes prontos lá, e vai facilitar meu trabalho. Mas, e se você fizer isso, só que outra pessoa vai contribuir, faz um componente usando o anti-design, daí outra pessoa usa um web component lá, e aí outra pessoa fala, cara, eu vou fazer esse componente meu aqui, só em Vue.js, eu vou dar um jeito de integrar esse negócio aqui, então, assim, o negócio vai virar uma quimera, né, vai ter ali uma cabeça de dragão, outra cabeça de lobo, orelha de porco, uma perna de cavalo, vai virar uma coisa bem confusa. Então, é muito importante você ter essa consideração, e analisar o projeto, pra você conseguir contribuir no contexto do projeto, que isso é importantíssimo. Outra coisa, não sei se é um ponto que muitas pessoas vão sentir isso, mas é um ponto que eu senti bastante, que você tem que realmente pensar de jeito simples, não só quando você vai contribuir no projeto open source, mas no geral, eu acho que quanto mais simples for o seu código, mais interessante é, principalmente, eu acho no open source, porque no open source vão surgir muitas pessoas pra trabalhar no seu projeto, do nada, assim, e elas vão ter que ler aquele código, pra elas conseguirem escrever também, né, junto com ele. Então, quanto mais simples você conseguir fazer seus raciocínios, escrever o código do jeito mais legível, melhor vai ser. E eu também tive, quando eu fui contribuir com o Redash, eu vi um projeto grande, complexo, eu falei, cara, as coisas que eu vou fazer aqui, tem que ser complexas também, né, e aí, eu tinha que fazer um, uma função, pra adicionar as queries que eu queria, pras queries recentes, o jeito que eu achei pra isso, pra armazenar queries, foi no local storage do navegador, então, eu precisava fazer uma função que ia adicionar uma query, ao array de queries lá no local storage, toda vez que a pessoa, por exemplo, clicasse na query. Daí, eu tive que fazer um, meio que uma função pra isso, né, um algoritmozinho. E eu fiz uma coisa super complexa, que eu fiz objetos que tinham, que tinham um ID da query, e um número de prioridade. E daí, toda vez que, que a pessoa, tipo assim, ia adicionar uma query nova a esse array, eu pegava, via qual era, corri o array todo, via qual era o número de prioridade maior que tinha até então, daí, eu registrava essa query nova com o número de prioridade, que era o maior, mais um, pra esse número de prioridade ir crescendo cada vez mais, e quem tivesse o maior número de prioridade, era a query mais recente. E foi uma coisa totalmente complexa, o código ficou bem complexo, tá difícil, tipo assim, provavelmente, vocês devem estar tentando ler aí, não devem estar entendendo nada, mas acabou que, isso foi uma coisa que eles me apontaram no meu, no code review. E eles falaram, cara, eu acho que isso aqui tá com uma complexidade desnecessária, e depois eu fui lá e falei, cara, realmente, o que que é isso? O que que eu arrumei aqui, sabe? Eu acho que eu quis empolgar muito, assim, fazer uma coisa muito doida, porque o projeto era complexo, eu senti que eu tinha que estar no nível do projeto, ou coisa assim, mas não é bem assim que funciona. E aí, acabou que, aquilo virou isso, que basicamente agora só tem um array de objetos, que tem o ID do objeto, e o tipo do objeto, porque agora eu armazendo no mesmo array, tanto a query, quanto o dashboard, por exemplo, e mais outros objetos que são possíveis lá na aplicação. E daí eu dei essa unificada também, agora, por exemplo, você não tem um metro pra query, um metro pra dashboard, você tem um array ali que carrega tudo, você passa qual o tipo que você tá querendo do objeto, se é um query, se é um dashboard, e ficou uma coisa muito mais legível, eu acredito que agora, se vocês quiserem dar uma olhada no código aí, vocês vão conseguir entender o que que tá acontecendo, porque tá bem, bem mais simples. Uma coisa interessante também são usar funções, tipo, do JavaScript, como o Splice, o OneShift, que conseguem deixar o código mais fácil de entender, ao invés de você fazer uma função ali que vai colocar uma coisa no início do array, você usa o OneShift, que ele já faz isso, e se a pessoa quiser saber o que que tá rolando ali, ela só vai na documentação, que vai estar muito mais bem escrito, o que que isso faz. Então, eu acho que essa coisa da simplicidade é muito interessante, porque você tem que pensar que não só no open source, né, mas pessoas vão vir trabalhar naquele código depois de você, e quanto mais legível o seu código for, mais interessante vai ser. Outro ponto é a questão da qualidade, cara, isso é bem, bem, bem a ver com com o que eu falei agora, de outras pessoas virem trabalhar, e que você precisa fazer um código limpo, que seja limpo, porque se não, se cada pessoa que for mexer naquele projeto deixar o código um pouco mais sujo, sabe, tipo assim, o que vai acontecer inevitavelmente, mas se as pessoas não tiverem esse apego com a qualidade, com o tempo, aquele código vai ficar assim, não vai dar pra manter mais, saca, tipo, as pessoas, por mais que elas estejam empolgadas em contribuir com o projeto, por mais que elas estejam interessadas naquilo, vai ser muito difícil elas poderem tentar realmente contribuir ativamente ali, entender o que está acontecendo, e receber pessoas novas no projeto, vai se tornar assim, impossível com o tempo. E agora eu vou falar do ponto que eu acho que é o mais importante, é o ponto principal, que é a comunicação. Primeiro, o primeiro ponto que eu vou citar aqui na comunicação é o inglês, provavelmente, se eu for contribuir com um projeto open source, ele vai ser uma coisa assim, é o projeto que está ali globalmente, né, então, tipo assim, pessoas de vários países podem entrar no GitHub, achar seu projeto, e tentar contribuir. Então, a gente sabe que o inglês aí hoje é a língua, não sei dizer se é a língua mais falada no mundo, mas é, tipo assim, se eu for ver todos os projetos, as pessoas estão se comunicando em inglês, porque é a língua que a galera está mais, tende a saber, independente da nacionalidade, é a língua que a galera tende a saber, é o inglês. Ou o espanhol aí, não sei, né, mas o inglês é bem falado, nos projetos. E é muito interessante você ter o... Eu achava que eu tinha o inglês bem legal, eu conseguia ver séries sem legenda, conseguia ler o texto que eu quisesse, esse tipo de coisa, conseguia escrever, falar, só que eu tive uma dificuldade quando eu fui tentar defender os meus pontos, tentar argumentar com as pessoas no meu code review. Eu senti muito, eu senti que isso foi uma coisa que me atrapalhou muito no processo, e provavelmente foi a peça que não deixou eu passar para frente e passar no processo, porque é muito importante você conseguir defender o que você está querendo de implementação nova no projeto. Tipo, por que... Eu vou mostrar para vocês aqui, para poder ajudar nisso, como é que foi a cara do PR que eu abri lá no Redash. Dá para ver que na descrição ali, eu coloquei coisas, por exemplo, como Creates a Function, Creates a Hook, esse tipo de coisa. E são coisas que hoje em dia eu olho e falo, acho que isso não foi a melhor forma de descrever uma PR, porque essas são coisas que se a pessoa abrir ali e ver os commits, ver o que mudou, quais arquivos tem de novo, ela vai conseguir absorver isso de um jeito fácil, sabe? O que eu realmente, hoje eu vejo, que eu realmente devia ter escrito nesse PR, é, por exemplo, o que eu optei em fazer arquivos diferentes para adicionar queries e adicionar dashboards. Por que eu estou armazenando query e dashboards em arrays diferentes? Por que eu armazenei isso no local storage? Por que, tipo assim, explicar os porquês e quais foram as decisões que você tomou e por que você tomou essas decisões, sabe? Eu acho que isso ajuda a fomentar muito a discussão no Code Review. As pessoas vão conseguir discutir com você ali sobre a feature de um jeito muito melhor. E isso também vai, vai adiantar muito a discussão, porque é muito provavelmente alguém vai virar para você lá e perguntar por que você tomou essa decisão? E se você já tiver descrito assim no seu PR, ah, eu tomei essa decisão por causa disso e isso, isso vai ajudar muito a pessoa a conseguir estar ali junto com você no PR discutindo, sabe? Então, eu acho que para você conseguir defender legal e explicar por que você tomou suas decisões, explicar as decisões que você tomou, é muito interessante você ter trabalhado esse inglês, sabe? Você ter esse inglês realmente mais na ponta da língua aí e realmente mais fluente. Aqui também, a última coisa que eu quero falar sobre isso aqui é sobre a importância de você seguir os padrões do projeto, não só quando você está falando de código, não só usar o framework que as pessoas estão usando, por aí vai, a seguir os padrões de CSS, de exportação de arquivo e coisas por aí, mas também seguir os padrões de commit e de pull request que as pessoas usam naquele projeto. Porque se existe um padrão, ele é para ser seguido, sabe? Ele tem uma função ali de deixar as coisas mais legíveis, deixar as coisas mais padronizadas para todo mundo conseguir entender melhor as coisas. Então, a última coisa que eu coloquei no meu PR foram prints de como tinha ficado a interface gráfica, o site mesmo, com a minha mudança. Que isso era uma coisa que eles pediam lá e eu segui. Do mesmo jeito que essa description assim, essa coisa de checar que eu fiz for a feature, esse tipo de coisa é muito importante você pensar também, além da escrita do seu código, você pensar muito nessa coisa de, acho que OpenSocia é muito nessa coisa de comunicação. Não só OpenSocia, mas Code Review no geral, é muito interessante você facilitar a comunicação e você valorizar essa skill que é a comunicação, né? Porque grande parte do nosso trabalho é a comunicação. Você escreveu um código ali, você escrever um código ali e isso é a parte técnica da coisa, né? Mas a comunicação que apresentar o seu código para as outras pessoas, discutir se realmente o seu código faz sentido, ela é outra parte do serviço, sabe? Ela também faz parte da sua profissão ali, do seu trabalho. Então é muito importante você valorizar isso e tentar realmente se empenhar nessa parte. Porque a discussão, muitas vezes, ela até ajuda também a você, ajuda também na parte técnica, ela vai ajudar você a escrever menos código, ou não escrever código que não deveria ser escrito, sabe? Então acho que isso é muito importante. Então com isso, eu finalizo aqui e faço o convite para vocês aí de bora contribuir. A gente está com vários projetos aí, com várias pessoas para auxiliar, auxiliar todo mundo que queira contribuir em alguns projetos, a curadoria. E se vocês tiverem interesse em contribuir com o Redash, até com essa feature que eu expliquei aqui no, na palestra aqui, na Talk, essa é uma feature que ainda está com o pull request lá em aberto, ainda tem as coisas que têm que ser trabalhadas, principalmente no back-end. Então se alguém curte aí, mexer com o back-end, curte Python, Flash, aquelas tecnologias que a gente usa lá, e tem interesse trabalhar nessa feature, me chama lá, tem até o canal no Discord lá do Redash. Além dessa feature, além do pull request dessa feature, tem outros pull requests lá que, outras issues que precisam ser resolvidas, né, e que estão, assim, mais iniciais para poder ajudar a galera que está começando a contribuir aí no Hacktoberfest. Então se vocês tiverem interesse, entre em contato comigo aí. deixei aqui meu e-mail, número, quiser me chamar no WhatsApp, quiser ligar no LinkedIn, seguir no GitHub lá e tudo mais. Sinto a sua vontade de me chamar no Discord também, estou lá no canal do evento. E agradecer pela atenção, espero que vocês tenham gostado, e abro um espaço para perguntas também, querendo saber se agora se vocês têm alguma coisa que vocês querem discutir, algum ponto que vocês querem que eu volte, ou coisa assim. é isso, muito obrigado, galera. Alô, alô. Alô, estou, estou. Eu entrei um pouquinho atrasado, viu, Pedro? Mas achei bem legal a perspectiva aí. Se eu, só queria confirmar um negócio que eu tinha entendido, não sei se foi bem, mas a sua caminhada aí no Redash, ela aconteceu porque você participou do processo seletivo, acabou que não deu certo, mas aí você tomou gosto pelo projeto e acabou ficando nele? É, exatamente isso. Eu tinha um conhecido da faculdade que ele trabalha na equipe do Redash, de fato, ele está integrado na equipe, e daí ele sabia que eu mexia com React e tal, e me falou dessa oportunidade. Daí eu acabei fazendo o processo seletivo, e realmente tomei gosto, acho que não só pelo projeto, mas pela comunidade do projeto, sabe? Porque existem muitos projetos que eu poderia estar escrevendo, poderia estar contribuindo que não fosse o Redash, com às vezes as tecnologias, sabe? Fazendo a mesma coisa, mas eu acho que o apego realmente foi com a comunidade, foi com o time, de realmente, a galera fez comentários muito construtivos no meu PR, sabe? Foi, foram, eu aprendi muito com, 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 com esse processo, então acho que, que eu acabei ficando mais foi por causa disso, foi pela comunidade mesmo, sabe? Maneiro, velho. Legal. As coisas, é só, é só porque eu fico viajando, assim, que as coisas, elas, assim, quando que você ia pensar que isso ia acontecer dessa maneira, né? Tipo, muito difícil você prever esse tipo de efeito, mas o fato de ter, alguém ter adotado essa prática de teste via open source, gerou, tipo, um efeito borboleta, assim, e do bem, né? É uma coisa, é verdade, bem, 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 bem apontado, né? Muito, muito bacana mesmo. Com certeza. É, igual eu falei, é um teste, um teste técnico meio difícil de, de ser aplicado, né? Não é que qualquer empresa vai conseguir aplicar, porque você tem que ter, meio que um, você tem que ter um, um projeto ali, open source, para a pessoa poder contribuir, né? Para você poder falar com ela, pedir para ela, tipo, essa contribuição. Mas, às vezes, muitas empresas que, mesmo que não possuem projetos open source, podem, às vezes, ter, igual, por exemplo, o Felipe está falando agora sobre, sobre o React Snap, né? Então, às vezes, no futuro, pode ser que no processo seletivo da Nata House, ele, ele abra issues lá no, no React Snap lá, pedindo para a galera fazer uma contribuição e poder fazer essa entrevista de emprego, assim, né? Essa etapa técnica. Porque eu acho que, que é uma etapa que agrega bastante, igual eu citei os pontos positivos anteriormente aqui. É, muito interessante mesmo. É. E até, dando a parte técnica, eu não entendo tanto, mas olhando o nível de processo seletivo, isso, para a área de RH, é uma desconstrução muito grande, assim. Eu ainda vejo uma galera falando, não, mas a gente vai mandar teste técnico para o dev, e se ele publicar, e se, tipo, a galera achar resposta online, sabe? E se ele copiar de alguma coisa da internet, e, tipo, a área de RH, ainda está muito atrasada e muito fechada para isso, assim. o medo de estar o negócio exposto, aberto, e tudo, é muito grande, tipo, e aí, isso traz uma visão legal até para a gente refletir sobre como a gente avalia o nosso medo, tipo, assim, a gente está avaliando a pessoa, tipo, o conhecimento dela, não se, independente se o teste está aberto ou não, se ele copiou da internet ou não, não é, o foco não é exatamente isso, né? É, com certeza. Acho que uma coisa bem legal também, igual eu falei na hora que eu estava falando sobre essa etapa técnica, é que quando você pede essa coisa de uma contribuição em algum projeto da empresa, assim, é uma coisa muito interessante que acontece, é um trabalho em equipe do candidato já integrando com a sua equipe, sabe? Então, você consegue ver um fit ali do candidato com a sua equipe, consegue ver no processo de code review ali como que aquele candidato reage diante de uma crítica ao código que ele escreveu, você consegue ver como é que ele argumenta, sabe? Se ele consegue expor legal os pontos dele, esse tipo de coisa, acho que tem muita, muita coisa a se comentar aí sobre esse tipo de processo e pode acabar virando, às vezes, uma tendência ou coisa assim. Posso fazer uma pergunta? Você ia falar, Alexandre? Não, eu ia falar só até também de, assim, a capacidade de buscar, né, informação para o cara conseguir fazer o que ele quer fazer e tal, acho que é um ponto importante. É bem maneiro. E a capacidade também de se contextualizar no projeto, né? Igual eu tinha falado, você tentar seguir, ver se ele seguiu os padrões, assim, que estão no projeto mais explícitos, né, esse tipo de coisa, acho que é muito importante também. É. Uma pergunta até para vocês que são da área e tudo. Porque um receio que eu tenho, às vezes, é, tipo, de a gente dar um negócio que é de dentro da empresa para ficar aparecendo, tipo assim, a pessoa nem entrou, eu já estou dando um trabalho, entre aspas, de pessoa que, é, para a pessoa, sabe, como se fosse parte do que ela faria aqui dentro, como se eu estivesse usando os candidatos para estar executando coisas ao ponto desse tipo de vista, assim. Vocês têm, alguma visão, alguma opinião sobre isso? Algum limite, tipo, não, isso daqui é legal, isso daqui não é legal? Eu, eu particularmente, eu, eu não acho que o candidato seria, eu pensaria muito nisso, de, tipo assim, já estou trabalhando aqui, nem entrei na empresa, já estão passando trabalho para mim, né? Mas eu acho que, que do lado da empresa, seria interessante você tentar passar para o candidato coisas que não fosse, não fossem muito, muito importantes, assim, dentro da empresa, né? Tipo, às vezes, em um projeto paralelo, igual, por exemplo, o React Snap ali, que eu falei do Felipe, às vezes, passar uma demanda ali que não é uma coisa urgente, é uma coisa a mais ali que tem para fazer, sabe? Uma coisa mais, mais descontextualizada, porque eu acho que isso ajuda também a tirar um pouco da, daquela pressão do dia a dia da empresa, de entrega, sabe? Esse tipo de coisa. Então, realmente, acho que isso pode até aliviar nisso que você falou, da pessoa sentir que ela está, que ela está trabalhando para a empresa ali, né? Mas, porque se não tivesse essa pressão de realmente ter que entregar aquela feature, ter que entregar aquele, aquela issue ali, eu acho que ela vai se sentir bem contribuindo em algum outro projeto, tipo, qualquer projeto, sabe? Não, não, nesse jeito que você falou. Essa é a visão que eu tenho aqui, eu acho. É. Eu acho que, às vezes, é até mais legal você produzir algo que vai ser utilizado do que você só fazer um projeto só para mostrar código, né? É. Talvez você motiva mais o cara. Exatamente. É, porque, acho que escrever código é uma parte muito fácil, né? Do que a gente faz. Porque, o que a gente realmente, o desafio que a gente tem todo dia é agregar valor aos produtos que a gente está trabalhando e realmente fazer, ver o resultado das coisas, né? Acontecendo, realmente sentir que você está mudando a vida de alguém, está facilitando a vida de algum desenvolvedor ou coisa desse tipo, né? Dependendo do projeto que você está trabalhando. Isso, com certeza, igual você falou, motiva a gente a fazer o teste técnico bem feito, né? Você não vai estar só escrevendo código ali para mostrar para a pessoa que está entrevistando. Você vai estar escrevendo ali um código que vai acrescentar alguma coisa na ferramenta e realmente vai ser usado por as pessoas, sabe? Esse tipo de coisa. acho que realmente é uma coisa que motiva bastante, pelo menos. Eu me senti bem motivado desse ponto. Exatamente. Eu nunca participei de algum processo eletivo assim, não. Mas todos os processos eletivos que eu já participei que teve teste técnico de você chegar e fazer alguma coisa, eu sempre achei um saco de fazer. Porque normalmente, sei lá, aquele screw de basicão, sabe? Aquelas coisas que é igual igual o Luiz aí falou, é tipo, é de você chegar só e mostrar código, Fraga. E não é tipo você realmente mostrar a solução, mostrar a resolução de problema, mostrar o que é realmente o nosso dia a dia, né? Exatamente. E é muito chato. É chato pra caramba essas paradas. Eu acho que isso, até aquilo que eu tinha falado, provavelmente, você falou para a pessoa fazer um crude ali. Peraí, se você abriu o GitHub dessa pessoa ali, do candidato, provavelmente ele vai ter, você vai ver com certeza vários projetos de crude ali, esse tipo de coisa, né? Então, às vezes fica, tipo assim, a pessoa fica até meio, pô, de novo, tem que fazer outro crude, já fiz, tipo assim, cinco crudes só de entrevista de emprego. É, sem contar que... Vamos falar aí, vamos falar aí. Não, eu ia falar que sem contar que pode acontecer igual aconteceu com o C, né, Pedro? Tipo assim, despertar uma visão do cara para o mundo do open source. com certeza, com certeza. Sim, e o que eu acho tão especial desses testes de crude, assim, por exemplo, é que não é uma coisa que às vezes você não precisa nem pensar para fazer, saca? Tipo assim, eu acho que programar não é só isso, né, cara? Não é só chegar e escrever código. É você realmente tentar solucionar a parada, você pensar, tipo, como é que eu vou fazer isso, como que eu vou resolver isso? Qual que é a melhor forma de resolver isso? E quando a parada é muito simples, não tem muito o que você pensar ou o que você, tipo, acertar da parada e etc. Exatamente, cara. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito reforçada porque acho que as pessoas que às vezes não trabalham na área de desenvolvimento podem não ter muito essa visão de realmente tipo assim, dessa disso que você falou, né, tipo, da profissão não ser só escrever código. A gente realmente está ali tentando resolver problemas, né? Acho que esse processo de colaboração, por exemplo, open source, ele é uma coisa que favorece muito essa cultura esse desenvolvimento dessa cultura de realmente programador é a pessoa que vai ter que resolver o problema ali e não só digitar um tanto de linha, né? Porque, como eu falei, digitar a linha acaba sendo a parte fácil do trabalho. A parte mais complicada é aquela coisa de realmente você decidir quais ferramentas que eu consigo usar para resolver esse problema qual que vai ser a solução desse problema o que eu vou ter que codificar é realmente a essência aí da profissão. Nesse assunto eu acho que também tem eu já peguei muita empresa que às vezes é até sacana já aconteceu comigo uma vez do cara literalmente quisesse que eu resolvesse o problema da empresa dele tipo interior em vez de fazer um crude por exemplo para fazer o teste e eu acho que não é nenhum problema tipo assim da pessoa que contrata saca do RH sei lá quem seja eu acho que é um problema mais superior na empresa porque a galera pelo que eu percebo tem muita gente que acha que esse teste demonstra alguma coisa saca se o cara sabe ou não sendo que um crude você pega aí na internet você aprende em um dia se o teste for de três que geralmente é isso e um dia você aprende e nos outros você replica então eu acho que deveria ser mais técnica do que código mesmo tipo fazer uma entrevista técnica né é com certeza isso é acho que a massa até citou né que tem essa coisa de você falar o candidato buscou o código na internet mas é realmente eu acho que igual eu falei o tipo de eu gostei bastante desse modelo de entrevista técnica que é relacionado a contribuição open source mas uma coisa que eu acho bem válido também que é uma coisa que eu costumo gostar é aquela aquela etapa técnica que você vai conversar com a galera da equipe vai realmente tipo contar qual que é a sua experiência com a programação o que você já fez na vida quais projetos você trabalhou sabe esse tipo de coisa porque eu acho que isso já avalia mais a sua sua habilidade técnica do que você realmente fazer um crude ali porque quando você está conversando com alguém pelo jeito que a pessoa fala você perguntou pra ela sobre o projeto o jeito que ela que ela cita os desafios e tal você consegue extrair muito mais se realmente a pessoa sabe o que ela está falando pelo jeito que ela fala por toda essa questão da comunicação mesmo você consegue você consegue você consegue puxar coisas que você não conseguiria perceber se você só recebesse um código que a pessoa fez pelo e-mail ali sabe tipo aquele código você não tem nem como afirmar se foi realmente a pessoa que escreveu quando você está conversando com ela você consegue você tem toda aquela questão da comunicação do jeito que a pessoa fala esse tipo de coisa se ela demorou pra falar você consegue absorver muito mais do que só ler o código que ela fez com certeza com certeza eu queria comentar um ponto sobre o que a Márcia puxou aí que eu acho que é bem bem válido porque eu acho que tem uma linha bem tênue entre tipo assim você está contribuindo para o projeto e tal e ao mesmo tempo você está fazendo trabalho de graça para a empresa esse tipo de entrevista eu achei muito massa eu nunca tinha visto não acho que é um bom meio termo mas ao mesmo tempo eu acho que está nesse limiar ali até onde você está trabalhando para a empresa tipo assim sem receber nada o bom que eu penso é que você vai ter do lado pessoal você vai ter lá no seu portfólio uma contribuição então isso aí já é uma coisa que entre aspas é uma recompensa pelo seu tempo ali mesmo se você não for contratado pela empresa mas uma coisa que eu tenho visto e que na minha visão é bem justo é as empresas pagarem pela hora do teste técnico e tal acho que esse modelo de usar o open source é meio que um meio termo ali não está pagando mas a pessoa tem uma recompensa pelo tempo sei lá se você considerar que vai estar no portfólio e tal mas mas eu acho eu achei o ponto que a Márcia levantou bem vado mesmo para ser pensado porque a pessoa está lá dedicando o tempo no caso do Videsh que você falou ele foi adotado por uma empresa então tipo de certa forma a empresa tem um benefício de você estar contribuindo e querendo ou não você está trabalhando de graça acho que é uma discussão bem complexa com certeza isso que você falou é interessante eu nunca tinha nunca tinha visto isso da pessoa estar recebendo ali na entrevista técnica sabe mas eu acho que quando você vai tratar dessa coisa igual que é realmente a contribuição que vai agregar no projeto a pessoa está trabalhando no projeto pode ser uma forma legal de você resolver esse assunto muito bacana mas eu acho que uma outra coisa que tem também que eu acho que é o mais importante é realmente tipo assim você ter ali o bom senso sabe do geral da parte geral de não ter a maldade de querer sei lá explorar a pessoa que está fazendo entrevista de emprego realmente tipo assim agir como uma pessoa boa acho que isso é o ponto principal com certeza com certeza é tipo esse bom senso tem contribuição que a pessoa consegue fazer em dois dias mas dependendo se passar alguma coisa que demora sei lá duas semanas aí já fica tenso né é pois é claro com certeza o negócio pode acabar voltando para você né tipo assim você faz uma entrevista com o projeto Opensource aí outra empresa fez uma entrevista também com outro projeto Opensource que você usa então essa rede acaba criando benefícios para você de volta é com certeza achei bem mais do que você fazer um projeto tipo crude uma coisa útil e até acho que até você vê a qualidade da pessoa mesmo porque sei lá se você está avaliando um projeto crude ali você vai fazer um code review você faz o code review baseado em algumas ideias que você tem ali mas não é uma coisa que vai para a prática então você não não é a mesma coisa né agora você vai fazer um code review para um código que realmente vai para o projeto aí você já vai vai ser uma outra coisa ali bem mais detalhada com certeza acho que são coisas diferentes envolvidas em cada uma dessas coisas também porque quando o projeto realmente vai para a prática você tem que estar avaliando mais ele ali você tem que ser mais rigoroso com as coisas com certeza eu acho que isso acaba deixando o projeto mais o processo mais sério também você consegue extrair mais com certeza depois de hoje quando me falarem de entrevista para fazer CRUD eu não vou curtir mais não legal a ideia é assim mesmo espalhar isso aí Pedro acabando com o processo seletivo da galera Pedro muito obrigada pela sua participação foi muito da hora a TOC inclusive trazer essa experiência também foi muito legal e até para trazer uma visão diferente disso que a gente está acostumada então muito obrigada e pela disponibilidade também de participar aqui e obrigado a todo mundo também pela participação certeza obrigado a vocês também por ter dado a oportunidade de estar passando um pouco da minha experiência para frente aqui e obrigado a todo mundo que acompanhou foi bem legal a discussão aqui foi bem legal agora também obrigado a todo mundo galera a gente tem agora a TOC do Arthur Bani o link eu vou mandar lá no grupo lá no Discord então é isso vejo vocês na outra TOC beijos valeus falou tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto